Hoje nós vamos discutir uma grandeza fundamental na física. Essa grandeza é o que nós chamamos de espaço. No nosso exemplo hipotético, nós temos o espaço, que seria o nosso sistema. Por exemplo, esse aqui é o nosso sistema de estudo. Mas o sistema de estudo poderia se estender para uma coisa maior. Por exemplo, a distância da casa que vocês moram até o colégio. Esse seria um outro sistema. Outro sistema de estudo mais abrangente seria a distância do centro da cidade, no marco zero, no exemplo Mossoró, até Natal. Então, o nosso espaço seria o marco zero de Mossoró até Natal. Pode ser a polegada, pode ser o palmo, pode ser o pé, o metro, o quilômetro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro. Então, todos esses sistemas, nós estamos falando de unidade de medida. E vamos também traçar uma coordenada, que nós chamamos de abcissa. Que seria, em relação à origem, essa linha reta que nós chamamos de abcissa. Então, o nosso sistema de estudo é de zero a vinte. Por exemplo, se eu tiver um trecho para percorrer de vinte centímetros, ou pode ser multiplicado por dez de vinte quilômetros, seria igual ao espaço todo, que é vinte, menos o espaço inicial, que nós começamos no zero S zero. Então, o nosso primeiro delta S, no nosso exemplo de estudo, será vinte menos zero. Então, o delta S é igual a vinte, porque vinte menos zero é vinte. Nesse caso, é centímetro. Então, quanto que falta para chegar até o final? Ou seja, nós chamamos qual é o meu delta, ou delta S. Então, fica assim, delta S é igual a S menos S zero. Delta S é igual a S menos S zero. Aqui nós chamamos de exemplo um, vou chamar de exemplo dois. Então, no nosso caso aqui, nós viemos andando e paramos no sete, ou a variação de espaço. Então, fica assim, delta S, repeto delta S. Qual é o espaço todo, não é vinte? A quantidade que você já caminhou, do zero até o sete, é sete. Então, o nosso delta S vai ser vinte menos sete. O nosso delta S é igual a treze centímetros. Nosso segundo modelo, se você fizer a conta, você observa que vai dar exatamente... Voltando para o nosso terceiro exemplo, para que não tenham dúvida sobre a unidade delta S, que seria a variação de espaço, delta S é igual a S menos S zero. Vamos supor que você partir do zero e foi até o treze. Então, quanto que vale esse delta? Ou seja, qual é o meu delta S, ou quanto falta para chegar do treze até o vinte? Então, o mesmo raciocínio, delta S é igual o espaço total, vinte, menos o espaço que nós vamos caminhar, que vai ser treze. Está aqui, treze. Vinte menos treze. Então, o nosso delta S, vinte menos treze, sete centímetros. Então, turma, em alguns livros, ele traz para nós delta S, que seria o quê? Espaço total menos espaço inicial, como nós fizemos três exemplos. Mas também pode ser delta X também, que seria o quê? O X seria vinte menos zero, no primeiro caso, que seria vinte. Ou vinte menos sete, no segundo caso, que deu treze. Ou vinte menos treze, que deu um total de sete. Então, vai dar ideia linear, são distâncias linear de espaço. Ou distância linear de X. Ou pode ser representado pela letra D. Então, sempre que nós falarmos variação de espaço, nós estamos falando em relação ao delta S. No livro de vocês, vocês têm ali que a rapidez é a distância dividida pelo tempo. Essa distância pode ser uma distância de 400 quilômetros, por exemplo, daqui a Recife, dividido pelo tempo, cinco horas, dividido por cinco, dá um total de 80 quilômetros por hora. Então, quando nós falamos da palavra delta S, o livro de vocês também traz isso aqui. O que é o delta S? Olha lá o que o professor tem falado para vocês. Delta S, nesse caso aqui, no exemplo, nós temos espaço todo, que nós chamamos de S2. Está aqui o S2. E o tanto que você já andou, que vai ser o S1. Pero, geralmente, os livros, outros livros por aí, chama esse S2 de S, o S1 de zero. Que isso remete à mesma ideia que nós temos aqui no nosso modelo hipotético aqui. Que nós fizemos três repetições para que vocês não tenham dúvida. Repetindo pela última vez, que nós vamos para a unidade de tempo. O espaço inicial, nesse caso, é zero até o final. Espaço final menos espaço inicial, ou seja, S menos S é zero. No segundo modelo, o nosso S zero, nosso espaço inicial S zero, não é mais zero, e sim sete. Então, é 20 menos 7, seria o total menos o sete que você andou. No terceiro exemplo, o nosso S zero passa a ser quanto? Passa a ser treze. Então, o treze está aqui. Será o espaço total, ou seja, o total é 20, e o que você andou é treze. 20 menos 13 é igual a 7. Aqui, nós trabalhamos com a variação de espaço, de distância. A seguir, nós vamos fazer o mesmo raciocínio para a unidade de tempo. De acordo com a analogia do espaço, nós vamos fazermos a mesma analogia para o tempo. Observa a régua. Ela tem um total de 15 centímetros e vai até 16 centímetros. Vamos supor que um carro, ou um móvel, no meu caso vai ser meu dedo, você observa que nessa direção está o tempo. Se eu variar o tempo, e eu estiver com movimento, vou ter que variar as duas coisas, o tempo e o espaço. O Δt seria o tempo total menos o tempo zero, que seria o tempo inicial. Então, supondo que você quer saber a contagem a partir do 4, se você andou 7. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as projeções. Espaço, que é 7, por tempo, que é 3. Então, esse é o ponto. Agora, supondo que você continue andando até o 13. Supondo que você chegou no 13 e o tempo passou, chegou até aqui, nesse ponto onde eu estou com o dedo aqui. Então, vamos fazer a reta paralela do recho do tempo, até chegar no 13. Chegamos no 13, nós vamos fazer a paralela em relação ao tempo do espaço. Então, praticamente, a gente cruzou nesse ponto aqui. É o ponto de cruzamento, que seria, nesse ponto está representada a coordenada do espaço e a coordenada do tempo. Vamos perceber que, nesse sistema que nós temos aqui, essa variação do espaço por tempo é o que nós chamamos de velocidade, que seria a variação do espaço por tempo. Então, esse, praticamente, se vocês observarem, é uma relação linear, o ΔT e o T e o T₀. Vamos lá? Então, pela nossa regra, ΔT é igual ao tempo total, que seria, nesse caso, eu quero estudar o nosso sistema até o 9, que é a linha reta que liga os dois pontos. Mas, se a gente não quisesse parar no 9, nós poderíamos ir até o 9, 10, 11, 12, até o 12, está bem? Então, o que nós vamos fazer? Se eu quiser saber a variação do espaço, do tempo, você estava no 3, foi por 9, quem é o ΔT? Nesse trecho daqui até aqui, é o que nós chamamos de ΔT, que seria a variação do espaço 3 até o espaço 9. Então, seria o quê? Espaço. Então, nesse caso, nós vamos começar a nossa contagem no 3. Então, fica assim, ΔT, exemplo 1, vai ser o tempo total, é 9, menos o tempo onde você iniciou a contagem, que é 3. Então, ΔT é igual a 9 menos 3. Por exemplo, quem? O espaço todo, de 0 até 9. Então, o nosso tempo inicial, o T menos T₀. Então, ΔT é igual ao tempo total, 9. E se você partiu do 5 agora, quanto que vale o T₀? O T₀ vale 5, nesse caso, que o ponto está no ponto 5. Então, o nosso ΔT é igual a 4 segundos. Então, se você contar 5, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4. Então, falta 4 segundos. Agora, supondo que você está quase chegando no final do seu sistema de estudo, você parou no 8. Do 8, quanto falta para 9? Não é 1? Então, matematicamente, o ΔT menos o T₀, onde você começou a contagem. Então, o nosso ΔT seria o tempo total, 9, menos o tempo inicial, que você começou a contagem, que vai ser 8. Então, o nosso ΔT seria igual a quanto? 9 menos 8, 1. Você já tinha feito no raciocínio de vocês. E tem que ser igual a uma grandeza que nós chamamos de tempo. São as duas únicas grandezas que nós usamos no nosso sistema. Seria o quê? Espaço e tempo. Então, espaço e tempo. Qual é a inclinação dessa reta? Como é que nós chamamos? Que letra que nós damos para isso? Nós damos o nome de velocidade. Então, se você partir do zero e for até 9, não é o tempo? Então, o tempo é 9. Geralmente, em física, não precisa colocar o ponto. Se tiver V e T, já dá a ideia de velocidade vezes o tempo. Mas existe livro que coloca um pontinho, velocidade vezes o tempo. E existe outro livro que coloca o sinal de X, velocidade vezes tempo. Não importa a unidade que vocês vão usar. Agora, qual foi o espaço que você percorreu de zero até 20? Quanto que vale o S? Não é 20? Então, nesse caso, você coloca 20. E você vai dizer qual é a velocidade. Então, nesse caso aqui, bem apertadinho aqui, vocês observam que a velocidade está multiplicando o tempo de 9 segundos. O espaço é em centímetros, não é isso? Velocidade é o tempo. Nós estipulando o nosso sistema de estudo, seria o segundo. No caso, 9 segundos. E o espaço do zero até 20 é 20. Então, o que nós podemos dizer, fica para a próxima aula. Nós voltaremos nesse assunto.